Olá, bem-vindos à Hora do Conte. Hoje trago-vos uma história muito especial. Trata-se do primeiro livro da coleção Elmer, de David McKee, que é a nuvem de letras pública em Portugal. Já estão mais de 20 livros publicados nesta coleção e todos têm uma mensagem muito especial. Transmitem valores como a solidariedade, a amizade e, sobretudo, a celebração da diferença. E é isso mesmo que vamos ler hoje nesta história. Vamos começar? O Elmer. Era uma vez uma manada de elefantes. Elefantes novos, elefantes velhos, elefantes altos ou gordos ou magos. Elefantes como estes, aqueles ou aquel outros. Todos diferentes, mas felizes e da mesma cor. Todos. A exceção do Elmer. O Elmer era diferente. O Elmer era feito de retalhos às cores. O Elmer era amarelo e cor de laranja e vermelho e cor de rosa e roxo e azul e verde e preto e branco. O Elmer. O Elmer não tinha cor de elefante. Era o Elmer que mantinha os elefantes felizes. Umas vezes brincava com os outros elefantes e outras, os elefantes brincavam com ele. Mas, na maior parte das vezes, era o Elmer que provocava o primeiro sorriso. Certa noite, o Elmer estava muito pensativo. E não conseguia dormir. Pensava em como estava cansado de ser diferente. Onde é que já se viu um elefante às cores? Pensava. Não admira que se riam de mim. Na manhã seguinte, antes de os outros elefantes acordarem, o Elmer fosse embora, sem fazer barulho. E sem que ninguém desse por isso. À medida que atravessava a floresta, o Elmer ia encontrando outros animais. Os outros animais diziam sempre, Bom dia, Elmer! E o Elmer sorria e respondia, Bom dia! Após uma longa caminhada, o Elmer encontrou o que procurava. Um grande arbusto. Um grande arbusto coberto de vagas. Um grande arbusto coberto de vagas cor de elefante. O Elmer pegou no arbusto e sacudiu, 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 até que as vagas caíram ao chão. Quando o chão ficou coberto de vagas, o Elmer deitou-se e rebolou uma e outra vez. Para um lado e para o outro. Depois apanhou punhados de vagas e esfregou-se nelas, cobrindo-se com o sumo das vagas, até já não haver sinais de amarelo, ou de cor de laranja, ou de vermelho, ou de cor de rosa, ou de roxo, ou de azul, ou de verde, ou de preto, ou de branco. No final, ficou parecido com qualquer outro elefante. Depois disto, o Elmer decidiu regressar para junto da manada e pelo caminho tornou-o a passar pelos outros animais. Desta vez, cada animal dizia, Bom dia, elefante! E o Elmer, contente por não ser reconhecido, sorria e respondia, Bom dia! Quando o Elmer se juntou aos outros elefantes, estavam todos muito sossegados. Nenhum deles reparou no Elmer à medida que ele avançava até ao centro da manada. Pouco depois, o Elmer sentiu que algo não estava bem. Mas o quê? Olhou à sua volta. Era a mesma selva, o mesmo céu azul, a mesma nuvem de chuva que aparecia de vez em quando e, finalmente, os mesmos elefantes. O Elmer ficou a observá-los. Os elefantes estavam completamente imóveis. O Elmer nunca os tinha visto tão sérios. Quanto mais observava os elefantes sérios, silenciosos e quietos, mais vontade tinha de rir. Até que não aguentou mais. Levantou a sua tromba e gritou mais alto que conseguiu. Buuuu! Os elefantes deram todos um enorme salto com o susto que apanharam. Cruzes secretos, clamaram. E depois viram o Elmer a rir a bandeiras despregadas. Elmer, disseram, só podia ser o Elmer. E os outros elefantes começaram também a rir como nunca tinham rido. Enquanto riam, a nuvem cinzenta arrebentou. E quando a chuva começou a cair, reapareceram os retalhos do Elmer. Os elefantes continuaram a rir à medida que o Elmer ganhava as suas cores habituais. Oh, Elmer, disse um elefante velhote, já nos pregaste algumas boas partidas, mas esta foi sem dúvida a melhor. Não demoraste muito tempo a revelar o teu verdadeiro eu. Temos de celebrar este dia todos os anos, disse outro elefante. Este será o dia do Elmer. Todos os elefantes terão de se enfeitar, e o Elmer, enfeitar-se-á, pintando-se de cor de elefante. É precisamente isto que os elefantes fazem. Todos os anos, no mesmo dia, enfeitam-se e desfilam. Se porventura neste dia vires um elefante da cor habitual de um elefante, saberás que só pode ser o Elmer. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Espero que tenham gostado. Esta é uma das minhas histórias preferidas. Mas, atenção, como nós estamos a celebrar o aniversário do Elmer, vamos ter uma surpresa, que é o novo livro do Elmer. Um livro de atividades sobre emoções. Não só nos fala sobre situações em que o Elmer ou os amigos sentiram emoções, e o que é que aconteceu, como também temos jogos e atividades para fazer. Não se esqueçam também que este livro está à venda, em pré-venda, na UQ, e que podem comprá-lo a partir do dia 26 de maio. E, na nossa página, podem encontrar outras atividades para preencher, printar, fazer umas orelhas de elefante. Deixem a vossa criatividade voar e não se esqueçam, aqui, neste vídeo, na legenda, encontram o site onde podem imprimir todas essas atividades e partilhar connosco com o hashtag Dia do Elmer. Passem um bom dia e celebrem connosco!